A galhofa está no enunciado, Mandetta, Dória, Sérgio se cuida, Moro, Eduardo Leite, esse que trouxe dados da sua vida pessoal para se mostrar, se humanizar, sendo que na vida real tratou o seu povo como cachorro, trancando tudo, vedando acesso à gôndola de supermercado, trazendo a União Soviética da cortina de ferro para o Rio Grande do Sul, como fizeram esses outros? Claro que vocês identificaram, mas alguns ainda não identificaram. Os adeptos da pancada na população, do trancamento burro e restrito, cheio de esloganzinhos, por isso que eu falei, o Sérgio se cuida, Moro, esse juiz, como disse a Ana, um juiz implacável, com ótimos serviços prestados ao país, e que alguma mosquinha foi lá mordê-lo. E ele virou essa figura, que nem o Eduardo Leite, que quer se humanizar, falando da sua vida sexual, o Sérgio Moro também, ficou aparecendo ali, se cuida, fica bem. O que é isso, Sérgio Moro? Quem é você? Sequestraram você? Então, são esses personagens que viraram os agentes da tirania no Brasil, fantasiados de agentes da segurança sanitária. E agora, esse jantar diz o quê? Que eles estão em campanha o tempo inteiro. Esses personagens estão em campanha no cume da tragédia. É isso que eles fizeram o tempo inteiro. Sérgio Moro, o senhor Sérgio Moro, o senhor Henrique Mandetta, fazendo oposição ao governo de dentro do governo, no meio de uma pandemia. É esse tipo de personagem que nós estamos assistindo aí desde sempre, com esse mesmíssimo modus operandi, com essa mesma hipocrisia fantasiada de ética. Olha, isso é facilmente reconhecível. Eu não estou nem fazendo aqui um juízo sofisticado. Não estou nem fazendo uma interpretação complexa, não. É a hipocrisia, como assinalou também a Ana, nas suas condutas pessoais, trataram a população na base da botinada, são cúmplices desse estado de coisas totalitário, de toque de recolher, que vem agora com passaporte. São agentes covardes de um regime bruto, brutal. Então, eu quero alertar a população o seguinte, covarde sendo tirano não fecha, companheiro. Não encaixa, ou assume a tirania, isso se transforma numa guerra, ou então o covarde, pusilânime, tem que ser desmascarado e tem que pagar.